Fala galera, mais um vídeo para vocês, agora eu vou falar da faca Komodo da Invictus, quem já ouviu falar do dragão de Komodo sabe o quanto é perigoso a sua mordida, ou seja, o dragão de Komodo fica na espreita, vem um boi, ele morde num calcanhado o boi e deixa o boi embora, ele não precisa lutar. O ferimento da boca do dragão de Komodo é mortal, então eu acho que eles quiseram transmitir isso para a faca Komodo da Invictus, vem com também bainha, acho que não precisa mostrar a bainha que todas são iguais, mas assim a qualidade fantástica, cabo em fibra de vidro, também G10, lâmina em ácido inoxidável 3CR, lâmina de 5mm de espessura, bem grossa a faca, bainha de nylon 1680D. Essa é a faca, vou tirar logo a bainha, acho que dá para mostrar. Essa é a faca com modelo Komodo, eu acho por causa da sua ponta que é altamente afiada, vou botar aqui no reflexo do sol, veja como ela é feita para perfurar essa faca, por isso faz alusão ao dragão de Komodo. Komodo, super pontiaguda, cabo pequenininho, o formato do cabo é justamente para ataques frontais, é por isso que ela tem essa ponta tão avantajada. Logo marca da Invictus, também pontinha que dá para você quebrar uma janela fácil de um carro, buraquinho para você amarrar o fiel na faca e não perder em um combate ou uma corrida ou alguma coisa do tipo, ela vai estar sempre amarrada ao seu corpo. Tem esse gancho que algumas pessoas usam para fortalecer nós, coloca a faca na corda e já puxa para poder ajudar na amarração. Tem uma pegada altamente confortável, você não diluva, ela não escapa de jeito de dar na sua mão, fica naquela pegada bem forte. Cabo de 5mm de espessura, então ele é bem grosso o cabo. Repito, dá para você fazer uma alavanca, dá para abrir uma porta com essa faca, fácil, fácil, fácil. Estou impressionado como ela é feita para perfurar. Está aqui a ponta da faca, fio da faca. Vamos lá, bainha. Bainha de nalho da Invictus. É sem comentários. Perfeita, ela ficaria assim no seu colete. Eu vejo muito produtos da Invictus, a PRF usando. Então tem uma série na Discovery que fala sobre policiais de fronteira. Então a PRF eu sempre vejo eles com produtos da Invictus. Essa daqui ficaria no seu colete, no local que você queira, os coletes são modulares. Então ficaria no seu colete assim. Tem uma abertura aqui que dá para você colocar outra coisa que você quiser. Uma pederneira, um canivete pequeno. Daria para ficar muito equipado só com essa bainha. Está aqui. Ela dentro da bainha, no detalhe. Certo? Abertura fácil. Tirou a faca. Você está pronto para resolver qualquer problema com essa faca que, em minha opinião, foi feita para perfurar. Super leve. Peso líquido. 355 gramas. Então, fantástica. Bem equilibrada na mão. Gostei muito da faca modelo Comodo da Invictus. Valeu, galera. Aquele abraço. Lembrando, galera. Esse vídeo também é um oferecimento da Nascimento Artigos Militares. Está aqui a logomarca da loja dele. Liga para lá. Manda um WhatsApp. Fala com eles pelo Instagram. Que ele é bom de desconto. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.